Eu tenho, hoje eu vou fazer uma skin com esses robôs, então bora lá Primeiro eu vou escolher essa skin Aí eu vou colocar tudo Gente, eu acho que eu vou ter que ir cabeça e corpo para tirar esse negócio Aí, cabelo Gente, eu vou colocar o cabelo de outro negócio Aí eu vou ter que colocar Eu vou colocar essa daqui Aí, rostos Eu vou colocar uma assobia É o assobio Deixa eu colocar o que você goste Sombra aí Tá, será que o começo do rosto A assobia Vou colocar aqui Vou comprar Agora eu vou lá em cima Cadê o preto? Gente, agora eu vou começar pela roupa Eu vou colocar A roupa Roupa Marrom e marrom claro Marrom, marrom escuro Marrom escuro, marrom claro Marrom escuro, marrom claro Tá, eu vou ter que pesquisar aqui Aqui como é que Ah, gente, é porque ela não dá tanto certo É porque eu vou ter que ir aqui Aí eu vou colocar Aí eu vou colocar Tá, eu vou colocar aqui na loja Marrom 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 Gente, cadê? Marrom 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 Não é só um erre Não é um erro Mas é só um erro Marrom Marrom Obrigado Cabelo marrom Tá, parece que cabelo marrom Marrom Gente, eu tô Marrom Ah, esquecemos de colocar cabelo. Cabelo? É, cabelo marrom. Cabelo marrom. Tomara que não seja caro, né? Não, só tem que caber de menino aqui, ó. Tem de menino pra cima, João. Pra cima? Aí, ó, o cabelo do Betão do Pão. Esse aqui é o cabelo do Betão do Pão que ele usa. É, eu sei. Eu tô querendo achar esse daqui, ó. Quantos robux? Ah. 75 robux? É. Rapaz, hein? Cara, eu acho que eu tô gastando muito. Deixa eu ver quantos robux. 70. Hein? Você não tá gastando muito, não, João. Você tem muito ainda. Cara, depois da animação, eu acho que... Dá pra comprar isso tudo aí. Como? Não sei. Ô, João. Cara, eu vou ter que achar um... Ô, João, você tá perto da casinha do humilde robux. Cabelo marrom. 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 Roupa. Roupa. Será que é roupa mesmo ou é... É um... É roupa. Papapá. Roupa. 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 Que que eu pesquiso pro Sejam, se não der certo? Marrom. Ó, tem muitas roupas aqui, mas... Marrom, não. Ó, olha. Meu negócio tá... Tá esquisito aqui. Gente, sabe? Esquisito. Ai, para. Deixa eu pesquisar pro Sejam. Não, não quero, não. Obrigado. Eu vou ter que... Não tem problema. É a minha camisa. Eu tô molhada, só. Tenho que esquecer. E aí? Espera. Meu Deus. Como é que eu te tirei? Merda. Caraca, você tem... Uma roupa de rainbow. Será que é essa que eu vou colocar? Eu tô querendo achar, ó, gente. Uma roupa... Marrom, claro. Claro, marrom. Cara, você já quer... Eu só tenho marrom... De marrom, aí só tem marrom escuro. Ah, esse daqui vai ser legal. Qual? Dez de Robux. Só isso, né, João? Dez de um. É, também. É, você tá parecendo rico, porque... O tanto de Robux que você já tem... Abre a marinha, você vai dar as graças. Mano, o que tá isso? Caraca, hein? Vou deixar esse negócio aqui, não sei. Não. Aquela roupa... Isso daqui é de menina ou menino, Davi? Isso, eu vi. Peraí. O quê? Esse é calça aqui, ó. Eu acho que é de menina. É de menina. Tá. Não vou usar ela, não. Ela tem que... Eu tenho uma calça. Eu tenho uma calça aqui, de menina. Marrom também. Marrom? Tem que ser marrom? Tem que ser marrom. Ah, tomei. Eu ia comprar um chapéu. Chapéu pode deixar que esse coisa. Ah, esse... É um chapéu de borboleta. Se você não sabe, porque eu tô fazendo... Cinco Robux, só isso. Sim, será que... Esse daqui é de menino? É. É. Vou comprar. Compre a rede e aí sabe. João, peraí. Aumentou seu Robux. Não aumentou, não. Aumentou sim. Você tava com quatro aqui no final. Agora tá com nove. Não, quatro. É por... Não, Davi. É porque tava noventa e... Noventa e um, não. Hoje eu... Noventa e quatro? Noventa e quatro, não. É agora em um pouco. Tá, agora eu vou ter que... Depois que a sua mãe colocou Robux, aí tava aparecendo um quatro aí. Aí depois que você fez essa compra, apareceu um novo. Cabelo. Cabelo. Esse daqui. E eu acho que eu comprei mais rostos. É, sobio. Sobio. Ficou legal, né, Davi? Uhum. A minha skin, eu tô acabando de gostar. Só que eu acho que eu vou comprar mais coisa pra... Pra enfeitar meu skin. Galera, e vocês tão gostando da skin do João? Eu acho que sim, hein. Acessórios. Eu vou comprar um chapéu. Eu acho que vai ser um chapéu marrom mesmo. Nossa. 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 Cadê um chapéu marrom? Pera, eu vou pesquisar aqui. Você sabe fazer chá, João? Chá. Bem fácil, ó. É S... H... 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 Pera. Chá. Isso não é S, não. C... H... Chá. Chá. Pé. Pé. Um... Chapéu. Mar... Chapéu. Ó, chapéu, ó. Você quer chapéu marrom? Eu quero. Você tinha que ver... Mano, deu um fone de ouvido que eu queria. Por que aparecer a mãozinha? Não, esse daqui não tô querendo, não. Não quero. Eu quero chapéu marrom, ó. Mar... Chapéu marrom. Chá? Chapéu marrom. Vem com uma camisa pra mim que a mulher é... Não, não sei. Água. Cara... Gente... Essa fa... Va... Va... Vaquinha... Essa daqui vai ser bonitinha. Bonitinha também. Ah, essa daqui... A vaquinha vai ser bem legal pra mim. Agora eu vou comprar uma animação aqui. Adivinha, gente. É bem cara, só que eu acho que vai dar. Ó, animação. Ai, meu Deus. Caraca, bebê. Isso daqui é bem maneiro, ó. Ó, esse daqui, ó. Gente, será que é o compo? Sim. Vou comprar. Um, dois, três. Pronto. Esse tom de robux. Agora você tá com quatro lá, ó. Três e cinquenta e quatro. Eu vou deixar esse... Com... Três e cinquenta e quatro. É, eu que acabei de falar. Não, você falou três e cinquenta e quatro. Três e cinquenta e quatro. Ó, animações. Comprei aqui. Agora eu vou ver. A roupa mudou, né? Roupa, roupa, roupa. Roupa, roupa. Roupa, roupa. Eu tenho uma roupa legal pra você e uma camisa. Ai, meu Deus. Eu quero assim, não. Gente do céu. Eu vi uma camisa legal pra você. Uma camisa do Goku, ó. Eu vi, só que eu já tenho uma. Aqui, ó. Eu acho que eu posso fazer mais uma. Esquinha. Mais uma esquinha. É isso daí que eu tô pensando. Mas não, João. Porque se você vai gastar muito roupas... Aí você vai ficar com pouquinhos. Tá esse chapéu aqui. Será que eu tô comendo uma coisa pra pegar? Sabia que algum dia o roblox vai ser beletado? Para, Davi. Isso daí é tudo mentira. É? É. Ah, então, porque eu ouvi no celular do Kai. Porque o Kai falou assim. Oxe, porque o roblox vai ser beletado? O Kai falou na verdade assim. O roblox vai ser beletado pra outro jogo. Eu não tinha entendido, né? Ah, não. Isso é tudo mentira. Não é mentira, não. Para de... O Kai falou isso comigo. Para, Davi. É tudo mentira. O mundo caiu depois. É tudo mentira, Davi. Ele falou assim. Sim. É tudo mentira isso. Hoje o meu Kai falou sim. Tira, Davi. Gol. Gol. Vai coer alguma coisa? Conta o roblox. Eu já falei que meu sou morredor. Gol. E então, gente, o vídeo fica aqui, deixa o like, se inscreva no canal.